Tem um empresário lá do Pará, que faz um tempo aqui, eu gravei um vídeo denunciando, outras pessoas também gravaram denunciando, que ele coagiu seus empresários a votarem no Bolsonaro. Pois bem, ele fez um vídeo em que ele dizia a seus funcionários, ele tem uma empresa de construções, que olha, se o Lula ganhar a eleição, todo mundo aqui vai perder o emprego. E quem quiser votar no Bolsonaro, eu vou fazer o seguinte, você dá o seu nome aqui pra mim, que aí, no dia seguinte da eleição, eu te dou 200 reais. Então, o Bolsonaro ganha a eleição no domingo, na segunda-feira de manhã, dia 31, eu te dou aqui 200 reais, tem 200 reais, passa aqui na porta que tá na sua mão. Ele também xingava o Lula de um monte de nome, falava que havia uma crise econômica sem precedentes, que por isso todo mundo ia perder o emprego, e ele fala, ó, dêem o seu nome aqui. Quer dizer, é uma maneira a mais dele constrangir os funcionários. Ok, ele fez esse vídeo, e aí depois, quando parece que não dava pra piorar o vídeo dele, em um momento ele fala, ó, e outra coisa, e outra coisa. Aí ele vira pro cara que tava filmando, e ele sabia que o rapaz tava filmando, que ele olhou pra câmera algumas vezes durante o vídeo. Ele olha pro cara e fala, desliga aí. Aí o cara desliga a câmera, não sabemos o que ele falou depois. Mas segundo o que foi falado na imprensa local, ele fez ameaças aos funcionários. Quem não votar no Bolsonaro, quem não colocar o nome aqui pra fazer campanha pro Bolsonaro, vai ser demitido, vai sofrer consequências. Mas não sabemos exatamente que tipo de ameaças. Pois bem. Ai, ai, ai. Deu ruim. Deu ruim. Mas como deu ruim para o Bolsominion. O Bolsominion levou uma multa de 350 mil reais, pra ver se fica esperto. Olha, multa pesada ele levou. O pior é, tem dois já, duas investigações contra ele. Uma por recuação e outra por compra de votos. E ele pode pegar até oito anos de prisão. Aí, em desespero total, o Bolsominion foi a seus funcionários e gravou um vídeo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Vim aqui, primeiramente, pedir desculpa a vocês, que são meus funcionários da minha empresa. E, em segundo, vim pedir desculpa à sociedade brasileira, pelo ocorrido vídeo que aconteceu na terça-feira passada. Que eu, simplesmente, pedi ao meu funcionário pra que votasse no meu candidato. Vou correr um erro e eu quero falar pra vocês o seguinte. Tô aqui me retratando e que, o seguinte, se algum, se vocês deixarem de trabalhar pra mim hoje, for trabalhar pra outro empresário, E, se o empresário fazer o que eu fiz, Que eu fiz uma... Simplesmente, eu fiz uma grande burrice. Tá? Denuncie. Valme o Ministério Público. Não deixe fazer... Não deixe cometer o mesmo erro que eu cometi. Tá? Porque isso aí não vai prejudicar só a mim, mas, simplesmente, a vocês também. Porque o voto de vocês é isso. Os empresários bolsonaristas estão criando grupos e correntes pra que eles, em... Eles, em bloco, comecem a coagir seus funcionários. Esse cometeu o erro, e quando eu falo, ah, cometi um erro. Saiba, o erro que tá na cabeça dele não foi o erro de ter feito o discurso, não. Não. Foi o erro de ter filmado. Que se ele não tivesse filmado, se ninguém tivesse filmado, Esse cara não tinha levado 350 mil de multa. Esse cara não tava aí com cara de bunda, se humilhando. Porque pra ele é uma baita de uma humilhação falar desculpa pra um funcionário, né? Não tava lá se humilhando. Falando, ah, não, desculpa, oh, o seu voto é sagrado. Não, não tava. Ele não acha que o voto é sagrado. Ele mostrou com a verdadeira opinião dele no primeiro vídeo. Que é o vídeo em que ele fala, vocês têm que votar no Bolsonaro, ponto, que não acabou. Eu pago o seu salário, o seu voto é meu. Só faltou falar isso. Não sabemos, falou depois que ele mandou cortar a câmera, que ali é que ele ia começar a descer a ladeira mesmo. Porque pro cara gravar tudo aquilo na frente da câmera, ah, isso tá ok. Imagina o que ele falou quando ele mandou desligar a câmera. Pois bem. Aí, ele tá sendo investigado, duas investigações. Uma pelo Ministério Público Eleitoral. E uma, pediram também pra Polícia Federal investigá-la. Não sabemos se vai investigar ou não. Mas outra também pelo Ministério Público do Trabalho. Ele pode pegar oito anos de prisão. Ele vai ter que pagar uma indenização muito maior que esses dois mil reais pros funcionários. Bem maior. Quem quiser entrar na justiça contra ele, tem um caso ganho. Qualquer advogado, acho que é o caso que o advogado nem cobra. O advogado fala, ó, você só me paga quando receber a indenização. Viu que esse caso tá fácil? Ó, esse tá muito fácil. E aí, gente.